Gestores públicos da administração direta, indireta e fundacional reunidos mais uma vez. Momento de definir estratégias de atuação de cada setor da máquina administrativa estadual. Toda a minha equipe, por determinação do governador Elton Dias, nós já estamos em campo com a campanha Volta às Aulas, prezando a qualidade dos materiais escolares para os consumidores, sobretudo para o bem-estar da população do Piauí. Foi determinação do governador para que fizéssemos toda essa campanha, recolhêssemos todo esse material onde está sendo feito o estudo e a partir daí nós vamos estar observando quais são as irregularidades e qual material está apto para ir para o mercado. Em secretarias com grandes expectativas, como a de saúde e educação, os gestores começaram as ações logo no primeiro dia do novo governo. A gente tem encontrado algumas dificuldades por conta de como tem recebido essas estruturas do Estado. Para você ter uma ideia, a CESAP a gente recebe sem encontrar contratos com fornecedores, com prestadores de serviço, o que de certa forma dificulta muito. A gente até mesmo poder levantar qual é a situação que deixaram a estrutura, tanto da própria secretaria, quanto dos órgãos agregados, tanto das unidades hospitalares, que já estamos com diretores interinos fazendo esse levantamento em loco, para que a gente possa ter uma ideia realmente da magnitude do problema. Estivemos com o ministro da Educação lá, levando um plano emergencial, colocando a situação que a gente está encontrando no Estado do Piauí. Muitas dificuldades, principalmente no sistema que a gente tem lá com relação às obras do Estado, que tem que ser alimentada, e tem lá o sistema que estava há mais de 120 dias sem alimentar. Então, muitas obras com pendências. Então, para que esses recursos, a gente possa ter direito a novos recursos federais, é necessário a gente regularizar. Então, fui lá, cadastrei, já consegui a reabertura desse sistema. Agora, nós estamos fazendo um mutirão para a gente organizar essas questões das obras, as pendências que faltam, para que a gente possa receber recursos. Na comunicação social, o momento é de unificar os discursos e também as ações, para uma administração eficiente. O governador Elton Dias, nos primeiros momentos, além de receber a análise da situação do Estado, da situação financeira do Estado, nas suas diversas áreas, na área da folha de pagamento, na área estrutural, na área de acompanhamento de obras, na estrutura hospitalar, ele agora foi para Brasília, graças a Deus teve bons resultados, vai trazer bons resultados, e agora, esse momento é para repassar as tratativas, o que conversou em Brasília, os resultados, e partir para a ação. A reunião de trabalho foi conduzida pelo próprio governador do Estado, Elton Dias, e pela vice-governadora, Margarete Coelho. O governador está concluindo a montagem, uma montagem mínima da máquina, não há possibilidade de que nós preenchamos todos os cargos agora, o governador tenha sensibilidade com esse momento financeiro que o Estado passa, mas também está muito ciente da gravidade do quadro. Há que se tomar decisões, decisões drásticas, decisões rápidas e decisões eficientes. Durante mais uma reunião com o secretariado, dessa vez aqui no CEIR, o governador do Estado fez uma analogia de início de governo com o carro, em que é preciso primeiro passar a primeira, para depois desenvolver. Disse também que vai buscar parcerias com o governo federal e com os municípios, e que vai fortalecer também parcerias com o chamado terceiro setor, do sistema S, que é o SEBRAE, o SENAR e o SENAC. O orçamento que nós vamos elaborar esse ano para o Brasil, ele já tem que ir com uma posição das prioridades do Piauí, discutida entre o Estado e o governo federal. Ela permite que a gente possa agilizar as obras, os programas, através dos convênios e contratos de empréstimos já existentes. E integrando com os municípios, e integrando com o comércio, com a indústria, com a produção na agricultura, com pequenos, médios e grandes, com os prestadores de serviços nas áreas de saúde, do setor privado e educação. Nós vamos ter, como eu tenho dito, momentos de muita dureza nessa fase inicial. Vamos ter que nos debruçar, trabalhar muito. Agora, eu acho que a gente já quer chegar, e vamos chegar no final deste ano, com o Estado equilibrado. Já vamos, assim, imaginar o Piauí sendo um carro atolado, como eu sempre digo. Eu acho que a gente já vai sair do buraco, a gente já vai poder meter uma primeira, e começar a andar. Agora, a partir de 2016, eu acho que a gente já vai ter condição de acelerar, meter uma segunda, quem sabe uma terceira, usando essa figura do carro. Eu avalio que, se todo mundo, cada um em sua área, fizer a sua parte, setor público, setor privado, Estado, município e governo federal, eu creio que o resultado serão grandes. Aliás, vamos trabalhar também com o terceiro setor.